Água de coco Corpo molhado Trinta e nove graus Na sombra Chope gelado Dolce e faniente Moça bonita Bola rola na praia Barco apita Dança menina Descontração Som que vem da Bahia Verão Câncer de pele Cheiro de amor Fresco, pão, jet ski Suor Borrachudim Pernilongã Epidemia, desidratação Carros fervendo Congestionamento Pagode, chuva, enchente, alagamento Samba no pé Samba no pé Saco no chão Carnaval Fevereiro Verão 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 Obrigado 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 Aplausos 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 Aplausos